Sejam muito bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Primal. Bom, hoje vocês vão estar vendo o último episódio da minha parte no qual eu fui atrás do último dinossauro que faltava para sim, finalmente poder batalhar contra o Nofaxo, que na minha opinião é a pessoa mais forte de toda a temporada, de todas as temporadas. Foi uma batalha muito épica, eu espero muito que vocês gostem, eu me esforcei até a última gota de sangue que eu tinha, eu dei meu máximo de verdade. Essa temporada foi incrível e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E agora, eu com vocês. Espero que se divirtam, deem risadas, chorem, amem esse vídeo e eu vejo vocês na batalha. É nóis! Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao último episódio de Minecraft UFC Primal. Hoje é nosso dia de batalha contra o Nono, eu tô muito animado, porém ainda faltam algumas coisinhas para fazer, nós vamos fazer ainda hoje. Daí, nós vamos para a batalha no final desse vídeo. Bom, antes de eu começar o vídeo, tem muitas coisas para eu falar. Como vocês estão ligados, no último episódio eu fui atrás dessas espadinhas aqui, junto com o Manupu, e daí eu fiquei tindo vídeo dele com ele atrás de alguns itens, né? Eu fui atrás desse item. O item que eu fui atrás com o Apu foi o item que a gente gastou mais de 6 horas fazendo, que foi a Epic Squid, que é nada mais, nada menos do que um item que para fazer a gente precisa de Ametista, Esmeralda e Calamary. Daí tu pensa comigo, o que é mais difícil? Esmeralda, Diamante ou Ametista ou Calamary? Calamary. Calamary! Para fazer ele, a gente precisa nada mais, nada menos do que matar uma Lula e ter a chance de dropar o Calamary, que ele pode dropar esses itens aqui, olha. Ele pode dropar esses itens aqui, que aí a gente esquenta e consegue o Calamary. É muito raro, a Lula é extremamente rara no modpack, então deu muito trabalho, e daí no final a gente conseguiu fazer 11 para cada. Aí o meu plano é levar 6 em uma mão, 5 em outra, por causa que na batalha o Nono vai poder tirar um item meu. Então se eu tiver assim, no pior dos casos eu perco uma, no melhor dos casos eu tenho as duas. Vocês vão entender na hora. Também vou levar nossas duas espadas, nossa armadura completa, um escudo e talvez mais alguns itens. Eu também peguei obsidian, eu tô pensando em fazer aquelas obsidian spike, como que faz? Esse daqui, olha. Porém, pra não ter que ter o trabalho de craftar, vamos lá na casa do Apu, porque, bom, até onde todo mundo sabe, ó, fornalha não tem craft, correto? E crafting table também não tem craft. A gente tem, a gente conseguiu os itens proibidos no modpack. Eu deixei os meus lá na casa do Apu, daqui a pouco a gente busca lá e faz pra vocês verem melhor como que é. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês como que funciona a Calamary, porque eu não vou comer ela aqui agora, né? Então, acho que vocês têm que ver pra vocês não ficar curiosos. Pronto, estamos aqui no mapa de teste, minhas pessoinhas lindas... Você quer me atacar? Calma aí, calma aí, não me ataca não. Calma aí, não é porque eu não tenho nenhum efeito que você pode me atacar, tá bom? Porque, mais ou menos, vou comer uma e olha como eu tô. Eu tô invisível, regeneração 2, absorção 4, invisibilidade e resistência. Race 2 para resistir e... Nice vision. Olha a minha vida. Tá me vendo na boca mole? Acho que vocês entenderam o bagulho, né? Eu vou nada mais nada menos que com essa comida pra batalha e ela vai ser muito boa. Mas, calma aí que não acabou, tem mais coisa. Infelizmente, o nosso bebê Girinho foi proibido de ir pra batalha, por causa que ele é muito roubado, quebrado, ele desbalanceia totalmente modpack. Então, hoje a gente vai atrás de um pet pra nossa batalha e ele vai ser incrível, vocês vão amar. Então, galera, eu tenho que me reunir com a Pum novamente pra pegar os meus itens de volta e fazer umas outras coisinhas. Então, antes de ir lá, queria pedir pra todo mundo que assistiu essa minha jornada, essa uma semana minha inteira, aqui no Minecraft UFC. viu eu jogando sério, viu como é o Lajota fazendo suas coisas. Se você gostou em algum momento, mano, se algum ente te deixou feliz, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal. Semana que vem, a partir de segunda, já vai ter a segunda temporada de primal. Eu planeio fazer as coisas um pouco diferente, mas vai ser muito da hora mesmo assim. Então, ó, todo mundo, deixa o gostei e se inscreve no canal. E comenta se vocês acharam que ia conseguir evoluir tanto no modpack assim. Ah, e me desejem boa sorte. Enfim, vamos lá. Gente, é, seguinte, eu ia até o Apu, porém, ele apareceu aqui. Lajotinha, mano, eu tô precisando de um item especial pra domesticar o meu novo dinossaurinho. E as más línguas me contaram que o senhor também vai domesticar esse dinossauro, um certo dinossauro que se alimenta de rex, é verdade isso? Que mundo pequeno, né, Apu? Ironicamente, além de a gente querer a mesma comida, a mesma espada, veio a calhar que a gente quer o mesmo dinossauro. Ó, ele é o seguinte, mano, pra poder fazer um item especial aqui, a gente vai precisar de silver. O item especial que eu quero fazer é o Wisp, Wip, Wip, é Wip, Wip? Como é que escreve? Ah, você ainda não tem o seu Wip? Então, o chicote, né? Não, na verdade, não. Na verdade, a gente precisa do silver pra poder fazer o Electron do Scarab Jam. Isso, a gente, ó. É sobre isso ali, gente. O nosso pet, ele vai precisar do Aquatic Scarab Jam, que precisa fazer uma Scarab Jam, que nela, daí, a gente usa Electron, que daí, usa silver. Exato, exato. E você tem silver aí? Cara, eu tenho tanto silver quanto ouro. Se bem que ouro a gente não precisa, né? É. Vamos combinar que a gente não precisa. Vamos fazer um trato aqui. Você me empresta silver, que eu te permito usar as minhas bancadas. Beleza, beleza. Eu nem sabia que ia precisar disso, então, bão, bora. Bora, ó. Só que antes, gente, vai precisar de muita terra. Tipo, muita, muita terra ou muita areia, velho. Você quer tirar um tempinho pra gente pegar uns packs? O que você acha? Cara, eu acho que é esquema. Deixa eu só dar uma dormidinha aqui. E você ficou com todas as minhas metistas, né? Então, lá na minha base, velho. Eita, eu quero falar pra tu fazer umas papas, né? Se bem que dá pra fazer de diamante, né? Olha a minha pai, LG. Meu Deus! Eu não vim preparado, velho. Você tá doido? Eu tenho uma esmeralda. Eu vou fazer uma dessa também. Eu tô nem vendo. Deixa eu só memer, pô. Deixa eu só memer. Pera aí, ó. Colocado esse gravetinho. Deixa eu pegar essa esmeralda. Fiz uma pazinha. Cadê o martelo? Tá aqui. Tá, veio uma espada normal. Por que você fez uma espada, LG? Espada não, é uma espada. Eu confundi. Pera aí, para aí. Pera aí. É, acho que tá boa. Digue speed, mano. Então, temos uma pazinha. Vamos pegar, pô. Vem, vem, vem. Vamos para o lado de cá, mano. Que eu acho que você não... Não sei. Eu não sei. Eu acho que você... Não tem problema a gente pegar a terra aqui, não. Ah, os caras já favelou minha vila. Então, vai. Vamos, né? Vamos lá, mano. Vamos tentar pegar o máximo de terra possível. Mano, eu acho que já tá bom, LG. Eu tô aqui com quase 10 packs de terra, sem contar que eu catei... Esse daqui eu não quero, não, velho. Eu pensei que transformar isso aqui em terra, mas não vale a pena, não. Não, esse bagulho é horrível. Eu tô com 8 packs e 42, pô. Não, tá ótimo, velho. Olha só, eu não sei se você sabe ou se você mostrou, mas a gente tá juntando terra, porque a gente precisa peneirar a terra pra dropar esse item aqui, que é a âmbar dominicana. Dá uma olhada nela. Ela tem 1% de chance de dropar peneirando terra, velho. Tá vendo? Cara, a parte boa é que a gente tem muita terra, né? E é um item barato. Se fosse peneirando ferro, mano... Meu Deus. Não, não, não tem condição, não. Mas você viu o nome do item? É âmbar dominicana. Eu achei muito engraçado. Eu achei estranho. Ô, lá, Jota, mas vamos fazer o seguinte. Vamos catar agora, então, a tua prata e vamos lá pra minha base. Daí lá tem todas as máquinas, a gente trabalha rapidinho. Perfeito. É bom que eu posso mostrar pra galera a crafting table e a fornalha proibida que nós temos agora. Gente, tô na base do Apu e olha meus bebezinhos. Olha minha fornalhinha, a crafting table. Apu, eu tenho um item que eu vou fazer na batalha que eu guardei pra fazer aqui. Você deixou pra fazer na crafting table, velho. É, aqui, ó. Eu fiz uns espinhos de objínio só pra caso o Nono vai ter muito dinossauro. Daí se eu perceber que o dinossauro dele não vai precisar, eu jogo fora. Se bem que eu acho que o meu vai ser bom. E olha, gente, minhas fornalhinhas. Deixa eu pegar aqui que a Apu não devolveu, gente. Ladrão, ladrão. Que ladrão o quê, mano? Eu esqueci aqui. LG, se liga, eu já tô posicionando aqui todas as peneiras. E, seguinte, vai colocando aí um pack de terra em cada uma delas. Beleza. Porque assim a gente já deixa todas trabalhando enquanto a gente vai atrás de fazer o Electrum, entendeu? Hum, bela ideia, menininha, pô. Ah, vai ser, você me respeita, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá começando, batatinha, plantifóssil, bone meal, batatinha. Vem batata, velho. Areia. Não devia ter feito isso antes, já que vem batata. Pode crer, né? Deixa eu ver se vem alguma coisa. Bom, agora a gente vai ter que deixar aqui, LG, o negócio peneirar, entendeu? Não, mas já já vem, confia. É, já já vem, mano. Se a gente der sorte, que vem. O problema é que eu tô achando que o inventário da peneira é muito pequeno, entendeu? É, eu vou jogar umas coisinhas fora aqui, já que eu tô vindo que é inútil. Não, vamos deixar ela funcionando? Depois a gente volta aqui e dá uma olhada se travou ou se encontrou algo. Vamos aproveitar pra começar a fazer o próximo item da lista, que seria, no caso, o Electron. Só que pra poder fazer o Electron, vai uma série de misturas e dentre essas misturas vai prata e ouro. Só que pra gente conseguir melhorar o desempenho dessa prata que você tem, a gente precisa fazer um item chamado Petroleum Dust. Dá uma olhada aí. Então, o Petroleum Dust, ele é meio trabalhoso de fazer, né? Eu tô ligado que dá pra conseguir aquele tar drop com um balde de petróleo que tem pelo mapa, pô. É, mano, então, aí é que tá. Esse tar, eu já ganhei ele do Deletinho uma vez, ele deu os meus baús aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei, achei, achei. Aqui, ó. Boa, mano. Esse tar aqui, a gente vai utilizar ele, só vai precisar também de obsidian pulverizada, né? É, eu tenho duas obsidian aqui, mas qualquer coisa a gente pega mais. Deixa eu ver, como é que pulveriza ela? Tá, tem que derreter na fornalha. Ah, mano. Na fornalha? Tem, eu tenho duas. Manda aí, manda aí, manda aí. Bota ali, então, que eu vou pegar um carvãozinho. Ah, eu tenho carvão aqui, eu tenho carvão aqui. Vai ser só essas duas? Ah, então já põe aí, velho. Põe o máximo que der, que a gente já faz tudo de uma vez. Boa. Eu só coloquei as que eu tinha, as duas. Nice, vai rapidinho aí agora. Putz, pior que eu não tenho mais engrenagem. Não tem mais? Putz, o que é isso que eu ia falar? Bota engrenagem aí, cara. Ah, mas mesmo assim é rápido, é 500% de velocidade. Não, vai, vai rapidinho. Ô, Ligiana, aqui, mano, ele tá cuspindo os itens. Ah, não, foi você, né? Ele foi, ó. Ou não? Foi eu, fui eu, fui eu. Boa, vamos dar uma olhada aqui se ele já achou alguma coisa, enquanto ele vai queimando obsidian. É, cara, aqui não droppou nada ainda. É, mano, tá lento o bagulho aqui, Ligiana, mas confia que vai dar bom, velho, confia que vai dar bom. Eu boto fé, eu boto fé. Até porque não tem como ser de outro jeito. Mas aceita que dói menos, né? Opa, fez barulhinho? Ah, não, tô demorando. Lá, Jota, tô fazendo a limpa aqui nos bagulho, mano, e eu percebi que a gente já conseguiu um, hein? Uh, uh, peguei um aqui. Pegou um? Você tem um aí também? Não, 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 tem um aí. Eu tinha visto que já tinha um aí dentro, velho, mas eu percebi que ele não entope, ele fica sempre quatro ali. Só que se for quatro diferente e não tiver o âmbar, ele não vai atrás do outro, entendeu? Ele meio que bloqueia. Então eu vou ficar esvaziando. É, vamos deixar sempre vazio esse negócio, então vai ser melhor. Ué, vai cuidando deles aí, enquanto eu vou começar a fazer o processo da obsidian, demorou? Na real, a obsidian vai ter que pegar com o martelinho, não vai? É, mais ou menos, né? Vamos juntos, então, vamos os dois, que é mais rápido daí? O martelinho duplo vai vir mais rápido. É, quebrou meu martelo, vai ter que ser só você agora. Tá, relaxa, relaxa, eu tô aqui. Tá, ó, esse negócio aqui a gente vai bater e transformar em pó. Ah, Jota, pega aí, tá fazendo um pau pra nós aí. Como que faz esse? Eu bato, meu Deus, eu faço de novo aqui isso? Isso, aham. Beleza. Ele já conseguiu o outro aqui, velho. Conseguiu? Você tá rindo muito, o que aconteceu? Olha o lixão que a minha casa virou, LG, meu Deus, mano. Nossa, a gente já põe acumulador, eu nem sabia, que horror. Que horror. LG, você tá com uma ainda? É, eu tô, tô, tô. Boa, eu tô com o outro aqui, então GG, velho. Consegui umas ambas dominicanas. Ah, Apu, quebrou meu mastedinho também. Quebrou? Ih, não vai ter que arrumar outro. Tem um embaixo da minha mesa ali pra pegar. Ó, LG, esse martelinho aqui eu vou fazer diferenciado, mano. Eu vou utilizar a crafting table pra poder fazer ele, ó. Uhu, vai, passa pra cá. Vai, vai quebrando, eu vou colocando, vai. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Isso. Aí, ó, vai rapidinho dessa forma aqui, mano. E foi todas, Apu. Foi todas? Dropa aí, então. Tá. Ó, agora é só colocar aqui, aqui e espalhar assim. E tá lá, mano. A gente consegue fazer o Petroleum Dust. GG, LG. GG, LG. Manda aí pra nós agora toda a prata que você tem. Uh, eu tenho um pouquinho de berry e um pouquinho de cluster. O cluster eu acho que ele vai ter que jogar na Winter Forge, né? Acho que é o esquema. Não, não, não. Aí é que tá, ó. Com o cluster mais o Petroleum Dust, eu consigo transformar ele em dois pozinhos de prata. Ah. Ó. Dupliquei, mano. GG, velho. Tá, agora que eu só preciso de ouro, LG, gente. Precisa pulverizar ouro. Por sorte, ouro eu tenho bastante aqui. Eu tenho um monte de bloco, então eu vou farmar. Nossa, eu queria tanto ter ouro, Apu. Tô pobre. Ó, bota aqui do ladinho e vá, Apu. Top. Agora é só juntar esses dois que tá lá, velho. Electrum. Boa, agora é só assar essas paradas, mano. E eu já sei até onde eu vou assar, LG. Na fornalhinha dos deuses, né? Ah, mano. Fornalha Vanilla é o que há, Lajota. E, ó, gente, vai sobrar duas barras ainda pra nós fazer oferenda. É verdade, velho. Ou, na verdade, Lajota, o que a gente vai precisar agora é dois rubis, mano. Você tem rubi, velho? Cara, eu troquei todos os meus rubis com carinho, né? Vai ter que minerar, pô. Ok, a gente vai ter que descer pra minerar, então. O bom é que é só quatro, né? Dois pra mim, dois é rapidinho, a gente consegue. É rapidinho, é rapidinho. Ó, aqui, ó. Pega o presente aqui, ele vai precisar. Bom, na verdade, não. Pera aí, eu vou precisar fazer bronze também. Já vou aproveitar, então, e vou fazer bronze. Eu vou precisar de cobre e tin. Nossa, tin, eu tenho um monte, velho. Calma aí. Nossa, tin é o que eu mais tenho, definitivamente. Ó, tinzão tá na mão. Eu tenho só um copper aqui, LG. Acho que eu vou ter que minerar um pouquinho de cobre. Mas bom que a gente já vai pras cavernas e já faz tudo uma vez, entendeu? É, e caso não achar, a gente pega em casa, né, no caminho. Beleza. Ó, ficou pronto aqui, 12 elétrons. LG, vamos pras cavernas? Eu tava pensando aqui, ó, pô. Pra minerar mais rápido, a gente pode fazer algum tipo de hammer, que ele minera 3x3. Eu acho que vai agilizar a nossa vida, cara. Nossa, velho, é verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, LG. Tem hammer de esmeralda? Porque se tiver, eu vou fazer de esmeralda. Cara, não tem, porém, tem de diamante. E sinceramente, eu tenho diamante e não vai fazer falta. Mano, eu tenho 4 diamantes, LG. Você tem um sobrando aí pra me emprestar? Cara, o meu diamante tá todo em casa, mas a gente pode ir lá, craftar rapidão e sair minerar. Eu tenho uma mina perto de casa, aproveitando daí. Nossa, então, GG, fechou todas. Vambora. Então, bora. Manapu, tamo aqui em casa. Vamos fazer um hammerzinho de diamante pra nós? Bora. Bora. Aqui, ó. Bem aqui, eu tenho 3 diamantes. Mais algum baú é pra eu ter mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, bem aqui, ó. No meu depósito de itens inúteis. Achei aqui, ó. Na prateleirinha. Bom, agora que eu tenho... Achei tendência. Achei tendência. Ó, agora que eu tenho em casa, finalmente eu posso colocar uns itens bons aqui, né? Coloca bem aqui. Só posso tentar mesmo, apô. Deixa eles aqui. Bom, isso aqui é bizarro, LG. Sai fora, mano. Aí, ó. Agora, eu só preciso de graveto. Você tem graveto aí? Hum, quer que eu não tenho, mano? Ô, você sabe que eu odeio graveto nesse modpack, velho? O que você pergunta pra mim ainda? Apô, você tem que ter graveto. Aqui, ó. 3 packs de graveto. É o que eu queria. Bom, deixa eu craftar aqui o hammerzinho pra nós. Oi. LG, eu posso aproveitar então? E ver se você tem cobre aqui nos seus baús pra me aproveitar então? Cara, se eu não me engano, eu tenho cobre nas plantinhas ali embaixo. Dá uma olhada. Então, já achei aqui, mano. Eu vou aproveitar pra fazer pra mim. Ah, esquenta aí na fornalha ou qualquer coisa? Bom, Apô. Toma aqui teu hammer de diamante pra nós minerar. Espero que ele seja bom. Se faltar, não vai fazer o quê? Não tem como, né? E agora eu só vou dar uma arrumadinha no inventário e daí nós saí minerar, beleza? GG, mano. Vambora. Tá, enfim, galera. Só vamos arrumar a nossa comida e daí a gente sai minerar e daí eu volto se não acontecer alguma coisa interessante. Depois de muito tempo, tá na mão. Uh, eu também consegui, ó. Boa, meu garotinho. Vou fazer dois escarabijens pra nós aqui. Então, Lajota. Beleza. Ó, tá lá escarabijen. Pega aí. O Willing the Lottery. Eu vou ganhar também essa conquista? Uh, 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 uh. Ó, agora é só a gente colocar o escarabijen mais o nosso ambar dominicana e tá lá, velho. Aquático escarabijen. Conseguimos. Ah, isso não tem conquista. Aqui dá uma conquista. Ó, o bom, LJ, é que nesse meio tempo também eu consegui o minério que eu precisava pra poder fazer o chicotinho. Então tá aqui, ó. Bronze, banho. Bota passar. E a Poo, eu consegui também o minério pra arrumar o meu capacete que quando você fez, veio podre. Tá, veio podre? Vai lá, tenta sorte lá então. Vamos ver. Ah, não trouxe. Depois eu vou ter que fazer em casa depois. Não, o capacete tem em casa. Pra poder fazer o chicote, a gente vai gastar também três linhas. Eu acho que eu tenho nos baús, então tá aceito. Aqui, ó, tá aceito. Ô, mano, a Poo, eu vou precisar, é o seguinte, é de um gravetinho. Você tem? Não tem não, velho. Graveto eu nunca tenho. Tá lá, whip. Eu dei bola. E é isso, mano. Aí, Poo, não esquece de fazer também um school block junto com graveto. Porque vai que o dinossauro que a gente pegar precisa desse daqui. Porque eu sei que você não testou e eu também não. Eu acho que não, mano. Eu acho que na real o único mob que precisa disso aí é o tiranossauro, tá ligado? Eu acho que o nosso não vai precisar. Eu vou levar eu tô levando ele e o graveto normal só por garantia. Eu vou levar, velho. Eu acho que é isso, então, LG. É só a gente sair em busca do nosso petzinho. Realmente, cara. Finalmente, hein? Ó, galera. Tem um crocodilo aqui, mas eu vou deixar ele pro apu porque acho que como eu já tô com locomoção, eu posso andar mais rápido e deixar outro, né? Vamos atrás de outro crocodilo. Nós vai tentar domesticar o coitado e daí depois a gente volta pra casa. Nossa, eu tô muito animado por causa que é um pet totalmente diferente, tá ligado? Eu acho que ninguém fez ele. Agora eu e o Poo, então a gente quebra, a gente vai lá e também tenta arrumar o nosso capacete que tinha dado problema, lembram? E agora o negócio é eu vou ficar andando aqui com o girinho até a gente deixar um crocodilão e daí a gente pega ele. Tá bom, gente. Seguinte, tô tendo azar. Não tô achando. Antes de sair procurar mais, eu quero rapidão só tentar arrumar aqui o nosso capacete. Ué, não era aqui? Cadê? Ah, aqui. Só rapidão tentar arrumar o nosso capacete, né? Que tá todo amaldiçoado, né? Só... Eu tenho uma única chance de pegar um capacete melhor. Vamos torcer pra que seja nela que venha. Nem que fique neutro. Só quero que não fique igual tá agora que tá menos um armor. Por favor, melhore o capacete. Sério? Menos 10 speed? Bom, menos 10 speed é suave por causa que, ó, se vocês olhar aqui, se vocês olhar aqui, a minha bota, ela me dá mais 10 speed. Então, eu não tô perdendo, mas também não tô ganhando. A parte boa é que ele não tem menos defesa e é nisso que eu tô feliz. Então, pra mim, tá perfeito o nosso capacete. Nossa armadura da batalha está completa. Ótimo. E agora é só a gente sair e procurar mais dinossauros. Ó, gente, nasceu um dinossauro todo estranho aqui, tipo, eu não tinha visto ele ainda no jogo. Será que ele é bom? Eu não vou testar, mas, tipo, pra mim, ele é uma novidade por causa que eu ainda não vi ele no servidor. E eu não sei nem o que ele é. O que é aquilo ali? Ô, 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 ô. Achamos, achamos. Ai, ó, ainda bem que eu deixei aquele pro Apu porque o Apu não ia vir até minha casa pra achar, né? Tá bom, na teoria, como ele usa um Aquatic Skarabi, eu acho que eu vou ter que deixar ele sem vida. Eu tô trazendo uma massa dourada que eu não preciso combater. Putz, como é que tem dois, né? Se tivesse um só, ia ser bem melhor. É, eu acho que eu vou ter que deitar um deles. Se eu conseguisse mirar nele só pra ver a vida dele, um deles foi pra um lado. Putz, galera, calma. Tô pensando. Mano, como que ele tá aqui agora do nada? Meu Deus! É, ele tem 70 de vida. Eu acho que eu vou ter que deitar ele na porrada mesmo. Deixa eu comer essa massa dourada que eu não vou levar lá pra batalha mesmo. E vamos, vai! Vem! Calma, com a minha outra maçã. Toma água. Vem. Beleza. Tá indo, tá indo. O problema dele é ir pra água é que ele fica mais forte na água, se eu não me engano. Ó, ó! É assim, eu tenho que bater nele pra provar que eu sou apto de mandar nele, entendeu, gente? Calma. Tá indo, tá indo, tá indo. Calma, recupera, recupera. Foi! 20, 19. Calma, calma que tá indo, calma que tá indo. 16, 14, 12. Tá quase, tá quase. 10. Mais um vai, acho. 8. Mais um, mais um. Opa, calma. Deito! 6. Deitou, deitou! Escarabe. É meu. É meu. Pegamos! Pegamos o nosso lacoste crocodilo de batalha. Ih! Agora é só a gente... Não, não tem mais nada. É só a gente ir pra batalha. Que da hora! Eu vou só arrumar meus itens certinho e eu mostro pra vocês, gente. Caracas, que da hora. Gente, por um momento eu fiquei muito em choque por causa que eu voltei pra aquele lugar e bugou. Daí eu percebi que, tipo, eu domestiquei ele. Tá tudo certo, ó. Fica aí. Viu? Funcionou! É que eu saí dele, eu voltei lá porque bugou o mod mesmo, mas tá de boas. Então ele usa o Skull Stick. Legal. Agora é só arrumar um inventário da batalha pra vocês verem como que vai ser. E GG! Os nossos itens da batalha vão ser essa armadura aqui. Vamos até ver como que ela tá ficando no nosso corpo. Olha a nossa proteção! Uhul! Vai ser essa armadurinha aqui bonita. Deixa eu deixar ela aqui, né? Vai ser essa comida aqui que eu vou ter que dividir ela em dois pra caso o Nuno vai atirar eu não perca ela. Os espinhos. Uma adaga no 1, uma adaga no 7, só pelo meme. Um escudo. Eu também vou levar um pack de bloco caso precise. O meu machado de rubi. E, bom, a princípio eu vou pro combate exatamente assim. Meu plano é caso ele use magia eu tenho os blocos pra bloquear ou pra subir dependendo do que ele faça. Eu tenho esses spins aqui pra caso o dinossauro dele seja melhor que o meu e ele consiga derrotar eu coloco os spins e o bicho dele vai pisar. A comida da imortalidade ótimo. O escudo pra defender de arco e flecha e de ataques. Caso minhas espadas não tenham sendo efetivas por mais que eu ache que vai ser eu ainda tenho o meu machado que vai dar um dano do caramba e eu acho que é isso o meu kit de batalha. Caso a gente não possa andar com os itens dos bichos separados eu já vou deixar e bom e caso você esteja pensando LG você se sente fome esse negócio aqui dá 12 pernil e 12 de saturação eu vou estar safe comendo uma vez e ele come rápido. E também sobre a água na arena tem água espalhada que a gente sinta cedo então basicamente eu já estou 100% pronto pra batalhar contra o Nuno. Então daqui a pouco a gente volta lá pra batalhar. Ah e o nome do nosso crocodilo de batalha é Lacoste tá bom? É Lacoste. Bom aqui eu vou deixar os itens que eu não vou utilizar que nada a ver. Pronto ó esses 4 itens aqui são só itens de inventário esses são os de patch e esse aqui é o de batalha e nem na hora da batalha eu vou ter que jogar essa armadura fora usar azul que eu estou deixando aqui pra não gastar a durabilidade e só a vez que tem de patch eu vou ver com os ADM na hora como que vai funcionar. Enfim. Trabalheira. Meu Deus. Bora! Antes do torneio começar queria falar dos nossos patrocinadores que é a Enxada Roche graças a eles a gente tem esse servidor magnífico pra fazer nossas batalhas e jogar nosso modpack e se você quer também o link tá aqui na descrição. E se você quiser um desconto pra comprar o seu primeiro servidor na Enxada o cupom é UFC que dá 10% de desconto. Outro tópico que é muito importante de falar antes das batalhas é o fair play. Todo mundo aqui é mais do que amigo a gente é friend e depois da batalha ninguém vai sair com raiva brigando nem nada do tipo. Então é por isso que você também não tem que guardar raiva de ninguém e nem fazer comentário ruim. Beleza? E eu vou ganhar de todo mundo. Vai nada. Vai nada. Meu Deus. Para de se bater. Vai dar guerra de dinossauro. Cuidado gente. Cuidado. Não se batam. Não se batam. Não se batam. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO SOMIO BELEZA corido É sobre isso, mano. Batalha de armaduras. Nossa, velho. Que doceira, velho. Ah, o segundo vai ser na mão. Vai ficar sem armadura no segundo. Vai ser na mão. Caraca, velho. Eu não quero lutar com os dois, não, velho. Na mão, não. Vou ganhar porque ele vai ficar com câmera por causa dos espinhos. Meu Deus, velho. Não consigo, velho. Caraca, velho. Não, para de comemação. Oh, ouviu um barulho. Quebrou a espada do capacete. Só não sei de quem. Quebrou? Não sei de quem. Vai lá, Kali. Se eu tenho informação, quem quebrou o quê? Não, não fala, não fala, não fala. Ah, tá. Vai quebrar a minha espada, mano. Vai quebrar a minha espada se continuar assim. Mano, de longe é mais equilibrada. Sem máscara, sem dúvida. Ai, ai, ai. Olha o espinho, olha o espinho. Nossa. Nossa, agora eu não faço espinho. Oh! Meu Deus! Neve errando! Que vontade! Que vontade! Tá tremendo! Que isso, cara? Caraca, meu Deus, mano. Que honra, Nono. Meu Deus do céu, mano. Oh! Nono, Nono! Todos os seus filhos. Devolve o couro do meu Lacoste! Devolve! Meu Deus do céu. Vai ser batalhinha pelada, sem espada. Não, não, não. Não, não, não. É, eu tô feliz. Tá pronto, Nono? Tá pronto. Alguém conta aí. Então vai. Três. Dois. Um. Valendo! Que isso? Ai, olha! Que isso? Nossa, o cara some, velho. Mano, eu acho que dessa... Olha isso. Eu tô com muita medo. Tô, Faxão, sei que eu não brigar essa parte. Pô, ninguém tem essa filha aí sobrando, não? Pra trocar? Do nada! Agora não, Cali! Quebrou. Minha na dor. Inta. Ok. Eu definitivamente já sei com quem eu não quero lutar. Ah, morri. Ei! Oh, Nono! Minha espada ficou com 5 de durabilidade. Nossa, cara. O machado ia embora ainda, mas o meu irmão quebrou inteira, mano. Cara, eu só tinha uma calça e o peitoral ainda. A minha era... Não, não vou falar não. Não, era Safira Fumacer Full, menos capacete. Meu Deus, você... Tô muito tenso. Gente, seguinte. Por algum motivo que eu não entendo, eu ganhei do Nono. Tô muito feliz. Tô tremendo. Tô sem ar. Nono, me ajuda. Não, mas foi boa a batalha, pô. Foi muito mais PVP do que eu achei que ia ser, cara. É, realmente. Que atacou quem manja mais o PVP, tá ligado? É, real... Não, eu acho que não. Eu acho que foi muito questão de... Foi ocasião. Tipo, eu consegui counterar os seus pigmas. Tava com muito medo deles. Na hora que eu vi, cara, eu comecei a tremer por causa que... Eu fiz as contas. Falou 26. Cada um tem 10. É 260 coração, mano. Se não fosse o Malakote, eu ia... Não ia ter chance. Não importa o que acontecia, mano. Mas os pigmas era justamente pra counterar o dinossauro, a ideia. E foi o que aconteceu. Funcionou. Funcionou bem pra caramba, mano. Funcionou. Aí ficou só nós dois e foi da hora, mano. A luta... A luta foi a melhor que mais durou. É. Cara, eu não podia esperar uma coisa melhor. Ganhando ou perdendo foi uma honra do caramba, Nono. De verdade, mano. Igualmente, mano. Galera, essa foi a batalha. Segue assim. Eu e o Nono continuamos mozão. A gente deu o selinho na entrada. Vai dar o selinho na saída, né, Nono? Vem, vai. Mua. O selinho da amizade continua. E é isso, galera. Muito obrigado por essa temporada incrível. Na moral. Valeu, valeu. E galera, com isso se conclui a minha primeira temporada de Minecraft FC Primal. Eu vou receber uma vantagem de um coração na próxima temporada. E isso vai se acumulando até a final, caso eu ganhe mais vezes. Eu tô muito honrado em ter batalhado com o Nono. Ganhado ainda. É uma coisa inacreditável pra mim. Eu tô muito feliz em pensar que a nossa tática foi tão equivalente. Bateu tão de frente. Foi, tipo, no detalhe o negócio. Eu tô desacreditado. Enfim, eu vejo vocês amanhã no primeiro episódio da nova temporada da série. E é isso, galera. Obrigado do fundo do coração. Vejo vocês amanhã. É nóis. Falou. E... Opa! Opa!